Música Aos poucos vou dizendo, me mandando por e-mail Quanto menos lágrimas, ficará de vivo Música Aos poucos vou dizendo, vejo nossos versos Atras a toques, canções que eu sei de cor Música É um pouco mais estranho, que te vejo indo embora Eu me pergunto, o que faço pra te ver agora Música O último beijo me aguento, o primeiro beijo me esqueço Até a primeira vista, que eu nunca desisto de você Música 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 Música